Terê, começa a me falar o que você quer trabalhar, minha querida. E como você foi de ano novo? E aí, como que foi lá? Estava cheio o Penedo? Não estava? Como que estava? Então, Dani, fecharam de novo. Só está entrando quem tem reserva. Bom, quando eu fui para Penedo, eu tive que mostrar a minha reserva do Airbnb. É, mas agora está mais rigoroso ainda, né? Porque estavam tendo casos de turista vindo para os hospitais aqui porque passava mal em Penedo e... Vem já com corona e passa mal em Penedo, aí fica nos hospitais de resenha. Aí o hospital de resenha estava lotado. Ah, entendi, entendi. Aí eles ficaram. É. Mas... Aí é complicado. Mas está levando. Está dando para levar. Está melhor do que quando estava tudo fechado. Mas a lojinha lá, você conseguiu abrir? Abri, abri final de semana. Agora. Não está aquele movimento tão de gente como estava, né? Entendi. Tere, eu queria que você fale como que estão as coisas. O que está pegando mais? O que está mais te tirando o sono? O que está te afetando? Então, Dani, eu acho que a minha parte financeira mesmo. Sempre, sempre foi. Ah, vamos olhar isso aí. Vamos concelar o dinheiro. Não posso falar que me faltam as coisas. Não falo. Porque, graças a Deus, às vezes eu estou apertada do nada, aparece. Mas, assim, às vezes eu tenho um dinheiro e, de repente, o dinheiro vai embora. Vamos... Eu queria, de cara, eu quero primeiro abrir o campo, pedir para Deus nos intuir com muito amor e muito carinho. E aí, eu vou pôr os seres de luz no campo. Você vai escolher, Tereza, você e o dinheiro. E aí, a gente vai escolhendo mais ou menos as pessoas como que vai ser, tá? Então, eu botei alguns bonequinhos, vou pôr mais no campo. Vou pôr o querido Arcanjo Miguel. E eu também vou ensinar um negócio aqui para você, viu, Tereza? Se você tiver alguém que está devendo dinheiro para você, que nem o meu caso, que tem vários, você precisa enviar paz, amor e muita prosperidade para essa pessoa. E não ficar com raiva da pessoa. Por quê? Porque, às vezes, pode ser que a pessoa não te pagou porque alguma coisa na tua vida está agindo em todos. Olha só que loucura. Então, a gente envia prosperidade e amor. Uma coisa que eu gosto muito de trazer para o pessoal, o pessoal gosta de xingar o patrão, né? Você tem que abençoar o patrão. Porque, graças ao patrão, você tem o seu emprego, você tem o seu salário. E não ficar xingando ele. E a Tereza, como eu, que é autônoma, você tem que abençoar os seus clientes. Eu sei que, de vez em quando, vem uns clientes meio complicados, não é, Tereza? É mais gente boa do que a gente para enfrentar o salário. Exato! Eu também! E, tipo, as pessoas que estão me devendo, tirando essa pessoa de um país muito longe, são pessoas que nunca ficaram devendo porque queriam. Foi porque aconteceu uma situação. São pessoas, assim, que já vinha meses dando tudo certo. E aí, eu vou ficar com raiva delas? Não! Eu vou enviar luz e prosperidade. E aí, a vida delas vai andar para frente e elas vão ter bastante prosperidade. E é isso que nós vamos fazer. Tá bom, gente? Então, conectando com o campo, nós vamos imaginar agora aqui uma grande força de luz, de cor violeta. Falando disso, deixa eu já ligar o projetor, que a gente vai usar ele na constelação. E eu já vou pôr a luz violeta. Já vou pôr umas luzes aqui para a gente poder fazer esse trabalho. Opa! O projetorzinho caiu aqui, peraí. Vou já pegar aqui. Já mandou a luz vermelha. Vocês sabem o que é o vermelho, né? Já falei para vocês. É o chakra básico, que é um chakra muito marginalizado. Ele é o chakra da prosperidade, da abundância. Porque o chakra básico, ele vai nos conectar aqui. Peraí. Esse aqui está trocado, não é esse. Deixa eu ver se é esse. É este. Achei aqui. O chakra básico, gente, ele é o chakra da prosperidade. Por quê? Eu tenho o chakra plexo solar, que é esse aqui, ó. Que é o raio amarelo. Que o raio amarelo, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer prosperidade para a gente? Vai trazer prosperidade. Mas ele não tem o dom de materializar. Aí nós temos o chakra, que também é marginalizado, que é o umbilical, que é o sexual. Você vai criar seus projetos através da luz laranja da prosperidade. Olha que coisa linda. Então, ele não é só sexual. Você vai fazer trabalhos manuais. Você vai se amar. Olhar para você com carinho, para você próprio, tá? E aí, quem vai fazer a materialização é o chakra básico, que é a luz vermelha. Então, a gente não tem que ficar pensando na casa da luz vermelha, que é só com coisa errada, tá? O vermelho é muito legal. Então, pedindo aos queridos seres de luz, que aqui eu coloco agora, dirigente do raio vermelho, a querida Mestra Nada, da materialização que possa trabalhar na vida da Tereza e de todas que estão aqui, que todas estão precisando de prosperidade. E lembrando que a gente sempre vai mandar a luz para as pessoas que estão devendo alguma quantia para a gente e mandar prosperidade para elas. Porque daí elas vão ter prosperidade e vão nos pagar. E detalhe, elas tendo prosperidade, podem vir contratar mais o seu serviço. Gente, pensa sempre assim, tá? Aí depois nós vamos ter o plexo solar, né? Que vai fazer a energia da luz vir. O chakra sexual, que é o projeto que você vai ter para poder fazer as coisas acontecerem. E aí nós vamos com o raio rosa do amor, que vai abençoar vocês, o raio rosa do amor. O raio verde da saúde. O azul, que da sua boca só coisa boa vai sair e você vai conseguir muitos clientes. O azul índigo, que você vai ter a espada de Arcanjo Miguel te defendendo. E o violeta para transmutar dívidas sistêmicas do passado. Dessa maneira, eu queria agora que a gente que está com esse monte de luz linda, Tereza, escolha dois bonequinhos. Um boneco para ser você e um boneco para ser o dinheiro. E depois, se tiver que colocar outras pessoas, a gente vai pondo no campo. Eu, a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, já está com o arquétipo de empoderamento. E o dinheiro? O de cartola. Ok. Vou mudar meu áudio. Vou sair da câmera. Vou para os bonequinhos. Porque daí no YouTube vai aparecer o desenlace dos bonequinhos. Então, espera aí. Todos me ouvem? Olá, todos me ouvem? Sim. Tá bom. Legal. Então, agora, ela já escolheu os dois bonequinhos. Vou tirar os outros do campo. E eu já vou deixar uma luz dourada, tá? Que é da prosperidade. E depois a gente traz o vermelho aí para concretizar. E aí, eu queria que você escolhesse pessoas para te representar. A Mulher Maravilha e o dinheiro. E eu vou deixar os seres de luz no campo. O dinheiro é a Mariana. Mari, tudo bem? E a minha pessoa, Misa. Pode, Misa? Tudo bem, Misa? Obrigada. Você já entendeu, né, Misa? Que está trabalhando em você também, né? Ah, claro. Então, eu queria que vocês se conectassem ao seu sentimento. Ai, ai. Não, é engraçado. São as duas pessoas que eu escolhi para fazer esse processo aí gratuito. Em formato de live do coach estrutural sistêmico. A Mari e a Misa. Está vendo que ela escolheu vocês duas, Mari? E Misa. Ah, a gente já é muito ligada. Não tem jeito. Então, ela já vai trabalhar vocês hoje também. Muita prosperidade para as duas. Obrigada. Conectando, então, com esse sentimento, com a luz. O que eu sinto é que ele é muito grande para mim. Inclusive, a Menta Giro, porque a imagem daqui que eu estou a ver é como eu me sinto. É olhar para cima, porque ele é muito grandão. Ai, que ótimo. Que ótimo. Aqui já me traz uma concepção. Mas você consegue olhar ou não? É demais para mim. Não, eu estou aqui em sentir, né? É demais para mim. Moça. E aí eu queria saber da Mari. Bem parecido. É tipo como... Sabe quando é mais velho e ainda mora com a mãe? Bebezão da mamãe? Então, é como se eu estivesse vendo um homem de uns dois metros de altura, cuidado com uma de um metro e meio. O dinheiro tem dois metros, ela é pequena. Alguma coisa assim. Só que ele é um bebê, como se fosse um bebê, só tem tamanho. E superioridade também, né? Isso. Coloquei o pai no campo e eu ia te pedir, Tereza, quem que pode representar seu pai das pessoas que aí estão? A Wanda, pode ter, Wanda. Tudo bem, Wanda? Posso. Conectando com o pai dela, com o sentimento do pai dela. E como ela já falou, tá? Que tem, que vê aqui... Gente, a gente coloca representante a cor que sente com o campo. Ela não falou que sente que o dinheiro é um bebezão preso no colo da mamãe? Eu já vi que tem cordão umbilical, então eu preciso pôr a mãe dela também. E aí... Eu te arrepiei inteirinha. Colocou a mãe no campo? É isso que eu ia ver, a mãe tá prendendo ela. Escolhe alguém pra ser sua mãe? A Lúcia. Tudo bem, Lúcia? E eu também senti o dinheiro como superior... Ela vendo o dinheiro como superior a ela. Muito acima dela, né? É, né? E pra onde essa mãe, olha? E me arrepiou também da perna esquerda e até o braço esquerdo. Esse homem, ele não tem... Ele é meio aniquilado aqui, ou não? É, não tem muita conexão, não. O pai. Não tem, né? Eu também não senti nada. É como se ele estivesse aqui, assim. É mais com a mãe. E a mãe, ela fica aqui dentro do dinheiro. Deixa eu ver, deixa eu sentir o colo da mãe, mas a Tereza é menor, ele é maior. É como se fosse um irmão mais velho, alguma coisa assim. É esquisito. Ô, Tereza, fala aqui pra mim como que é a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Descendência, por favor. Minha mãe e meu pai já faleceram, né? Com a minha mãe, ela sempre me controlou. Vou falar que sim. É isso que eu sinto. Sim. Assim, não era nada muito explícito, mas do jeitinho dela, ela conseguia me controlar. E a descendência dela, Dani, olha só. É, a minha bisavó era filha de escravo com português. Olha aí, Misa. Tinha, é, ela era filha do dono da fazenda. E da parte do meu bisavô tinha índio. Acho que era índio com italiano, se eu não me engano. Oi, Dani. Oi, Dani. Oi, pode falar, Lúcia. É, eu quero olhar pra trás e o meu lado esquerdo fica doendo o tempo todo. É, eu taquei os homens negros aqui e eu queria que a Ananda fosse. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. A Ananda e os negões. É, porque tem a ver, gente. Por isso que a gente escolhe quem a gente já sabe que tem a ver. Ó, gente, eu já, aqui eu já desenhei a causa raiz, tá? A causa raiz vem da mãe, mas não especificamente da mãe em si. Vem o quê? Da, dos negros. Mas eu tenho vontade de ir pra lá, tenho. De papel dos negros. Claro que sim. É aqui o negócio. Então, nós vamos trabalhar. Mas não quero a mãe em maio. Ai, meu Deus. Até te falar, os pais... Eu já vejo uma mesa entupida de papel. Muito papel, muito número, muita coisa. Muito papel. E esse que era grandão, ele tá sentado lá, olhando pro papel. Nessa mesa cheia de papel. Então, eu vou precisar colocar a representação dos portugueses aqui. A Mônica não tá aí, que pena. Eu vou... Olha. O negão. O negão tem vontade de olhar pra lá. Eu vou pôr a outra Ananda. Não sei, me chamou pra pôr a outra Ananda. Ananda Vaz. Os portugueses. Ah, tá. Estou do meu lado. Ananda, desmuta aí e fala se você pode representar. Posso sim. Você tem descendência de português? Tenho. Ah, então é isso. Me chamou, assim. Eu ia acabar colocando uma outra portuguesa que sempre participa aqui com a gente. Que é a Mônica, mas ela não tá. E eu falei, não. Deixou sentir quem tem ligação com os portugueses. Então, olha só. E quando entram os portugueses, qual o sentimento que fica, gente? Eu tive náuseas. Eu quero ir mais pro pé dos negros. E o pai não tem ligação com nada disso, Vanda? O pai tem ligação com alguma coisa? Não, eu só tô sentindo quando a mãe... Mas arrepio na perna esquerda. Lúcia! Qual o sentimento aí dessa mãe? Muita dor do lado esquerdo, da perna, do braço, a cabeça. E sempre querendo olhar pra trás, parada. E aí, eu vou até ousa dizer. Você falou que a filha do... Tereza, só pra eu saber. A filha do senhorzinho da fazenda casou com o negro, que era escrava? É isso. A minha bisavó era filha do dono da fazenda com uma escrava. Não casou? Ele tomou a escrava? Não. Ele nunca assumiu ela como filha. Bastarda. Bastarda. Então, tá aí o negócio, tá faltando reconhecimento tudo. Eu taquei luz violeta, tá, gente? Pra gente poder trabalhar. Então, nós vamos começar a desmaranhar isso. Tereza, eu queria que você... É como se afastasse, não é um movimento natural. Mas é porque tá um emaranhado muito grande aqui. Eu ouso dizer que o dinheiro tá aqui, junto também. Eu acho que tá tudo junto aqui. E eu queria que você dissesse. E tem muita ligação com escravidão também. O dinheiro não chega também por conta disso. Porque, pros escravos, o dinheiro era enorme. Faz sentido pra todo mundo isso que eu tô falando? Sim. Então, eu queria que você falasse, tá, Tereza? Eu vejo todos vocês. Eu vejo a luta de vocês. Eu vejo a luta de vocês. E quando eu olho além... E quando eu olho além... Eu vejo todos os meus descendentes negros. Eu vejo todos os meus descendentes negros. Escravizados. Presos no tronco. Presos no tronco. Na chibata. Na chibata. E eu sinto a dor de vocês até hoje. Eu sinto a dor de vocês até hoje. Eu os representei por honra. Eu os representei por honra. Eu vejo cada um de vocês. Para representar... Eu permito que falte o dinheiro na minha vida. Permito que falte o dinheiro na minha vida. Mas eu vim trazer a cura pra todos nós. Eu vim trazer a cura pra todos nós. Por isso, agora, com muito respeito e muita humildade... Por isso, agora, com muito respeito e muita humildade... Eu corto... Eu corto... Todos os remarenhamentos sistêmicos... Todos os remarenhamentos sistêmicos... Que nos prende... Que nos prende... Que impedia... Que impedia... Com que eu pudesse ter dinheiro... Com que eu pudesse ter dinheiro... Eu dou lugar a todos os negros, eu entrego a todos eles a espiritualidade maior, a Arcanjo Miguel, e eu vim trazer a cura. Eu liberto todos vocês agora, eu liberto todos vocês agora, cortando todas, eu nem vou querer ficar regredindo em fazenda nem nada, eu vou desprogramar essas memórias com apometria, tá? É porque o dinheiro não consegue olhar nem para isso, ele só olha para baixo, aliás, até eu, eu não consigo nem olhar para a tela. Agora é o seguinte, o que que eu vou fazer aqui, tá? Não é um movimento natural, eu vou só liberar aqui para a gente poder olhar aqui, e você vai falar o seguinte, todos vocês têm lugar na minha vida. Eu respeito a dor de cada um de vocês, eu respeito a dor de cada um de vocês, e eu me coloco agora para liberar, e eu me coloco agora para liberar, a cada um de vocês, cada um de vocês, desses problemas, desses problemas, quando eu vejo vocês, quando eu vejo vocês, eu vejo paz, eu vejo paz, e eu entrego a luz violeta, e eu entrego a luz violeta, e deixo transmutando, e deixo transmutando, e em processo. Agora vamos para o português, eu vejo cada um de vocês, eu vejo cada um de vocês, e por mais que vocês não querem o meu sangue, por mais que vocês não querem o meu sangue, eu carrego o sangue de vocês, eu carrego o sangue de vocês, e eu vim aqui trazer a cura para todos nós, Eu libero a cada um deste sistema, e quando eu vejo vocês, eu entendo também a dor de vocês, de não ter um lugar, Eu entendo também a dor de vocês, de não ter um lugar, mas agora vocês têm um lugar, Mas agora vocês têm um lugar, e foi através desta relação, que um dia, Foi gerada a minha mãe, Foi gerada a minha mãe, E eu carrego vocês no meu sangue, Eu carrego vocês no meu sangue, Eu abençoo a relação de vocês, Eu abençoo a relação de vocês, Porque eu sou descendente de português, e de africanos, Eu sou descendente de português, e de africanos, Quando eu reconheço vocês, Eu reconheço vocês, Eu reconheço a minha vida, Eu reconheço a minha vida, Eu sou, e eu queria um nome completo, tá, Tereza? Eu sou Tereza Cristina Moreira Correia, E eu sou descendente de português, e africano, Eu sou descendente de português, e africanos, E eu reconheço todos vocês, na minha vida, E eu reconheço todos vocês, na minha vida, Liberando agora, tá, Liberando agora, tudo aquilo que possa, Estar machucando, tá, É como se desprogramasse essas memórias, Através da luz violeta, tá, E eu vou passar um comando agora, Você vai falar, Eu descrio e desmaterializo, Eu descrio e desmaterializo, Todas essas memórias, Eu honro a cada um de vocês, Eu honro a cada um de vocês, E eu carrego a cada um no meu nome, Eu carrego a cada um no meu nome, Vocês fazem parte de mim, Vocês fazem parte de mim, Eu sou, Eu sou, Aí se puder falar de novo teu nome, Tereza Cristina Moreira Correia, E sou fruto desse amor, E sou fruto desse amor, E eu vou jogar uma luz rosa de cura, tá, Gente, uma luz rosa de cura, Trazendo cura em todo esse sistema, Liberando todo esse sistema, Trazendo paz e libertação para todo esse sistema, Liberando a todos vocês, E eu ainda vou fortalecer com pedrinha, tá, Deixar trabalhando, E agora você vai olhar para a sua mãe, E vai falar, Oi minha mãe, Eu vejo a senhora, Oi minha mãe, Eu vejo a senhora, E quando eu a vejo, mamãe, E quando eu a vejo, mamãe, Eu vejo tudo que eu passei, Eu vejo tudo que eu passei, E eu sei, mãe, Eu sei, mãe, Que eu quero, Eu quero, Ser feliz, Ser feliz, Eu reconheço minha mãe, E agora com muito amor e muito respeito, Mamãe, E agora com muito amor e muito respeito, Pela nossa integridade, Eu corto o cordão umbilical que nos une, Pela nossa integridade, Eu corto o cordão umbilical que nos une, E aí eu consigo olhar para o meu pai, Agora esse pai tem lugar, né? Wanda, como que está esse pai agora? Está tranquilo aqui, Dizendo agora, Tem alguém na família da Tereza que está adotada? Tem pessoa adotada lá, Tereza? Adotado? É, ela me perguntou. É, é um sentimento de rejeição, É como se aquele homem que era um bebê Virasse um menino rejeitado. O pai dela? Não, o dinheiro. Não sei se é o pai, Mas é... Não, tudo bem, Nós vamos dizer aqui, Eu dou lugar, Aí eu acho que é aqui, Eu dou lugar a todos os filhos, Pode falar, Tereza. Eu dou lugar a todos os filhos, Bastardos, Bastardos, Que geraram minha mãe e meu pai, Geraram minha mãe e meu pai, Eu dou lugar a cada um de vocês. Eu dou lugar a cada um de vocês. Eu não julgo nem condeno. Eu não julgo nem condeno. Eu sou fruto desse amor. Eu sou fruto desse amor. É, eu já sei o que é, Eu dou lugar a todas as relações. Dou lugar a todas as relações. E casamentos forçados. E casamentos forçados. A todas as mulheres do meu sistema. Todas as mulheres do meu sistema. E foram obrigadas a casar com maridos que escolheram para ela. Foram obrigadas a casar com maridos que escolheram para ela. E não puderam viver um amor verdadeiro. E não puderam viver um amor verdadeiro. Mas todos vocês eu carrego no meu coração. Mas todos vocês eu carrego no meu coração. E eu representei até hoje vocês. E eu representei até hoje vocês. Através de problemas financeiros. Através de problemas financeiros. Para que vocês pudessem ter um lugar. Para que vocês pudessem ter um lugar. Mas agora não é mais necessário. Mas agora não é mais necessário. Por isso eu corto todos esses emaranhamentos. Por isso eu corto todos esses emaranhamentos. Dou lugar a todos vocês. Dou lugar a todos vocês. E eu coloco uma luz verde de cura no meu sistema. E eu coloco uma luz verde de cura no meu sistema. Eu entrego a todos aqueles. Eu entrego a todos aqueles. Que a alma estava paralisada. A alma estava paralisada. O querido Arcanjo Miguel. O querido Arcanjo Miguel. E a sua legião de luz. A sua legião de luz. E agora eu consigo olhar para o meu pai. Com o respeito. Consigo olhar para o meu pai. Como que está agora, gente? Ai, Jesus. Eu estou com muita aliviada. Ah, não. Mas saiu muita coisa. O dinheiro é o de cartola. O dinheiro é o de cartola, né? É. Isso. Mas eu ainda não fiz o movimento do pai entregar a ele, não. Ainda não fiz. Mas era como se ele oferecesse, tipo, sabe esses banquetes que vêm em filme? Com aquelas talheres de prata, ouro. Mas muita, muita, muita comida. Ele entregasse para os bonequinhos negros. É um bonequinho que está aí. É isso mesmo. Porque tinha que dar lugar para eles. Eles não tinham lugar, esses negros. Isso. Então é o que eu vejo agora. É o que eu sinto agora. É oferecendo esse banquete para todos, todos, todos. É como se todos aqui estivessem sentados na mesa junto com esses... É muito forte. Então vamos lá. Vamos lá com muito amor, muito respeito, com muita paz. liberando todo mundo. Eu vou deixar em processo, através da luz violeta. Vou deixar a luz violeta trabalhando em todos eles. E agora você vai olhar, Tereza, para a sua mãe e vai dizer... Minha mãe. Minha mãe. Eu te peço agora. Eu te peço agora. Me entregue ao meu pai. Me entregue ao meu pai. Para que ele possa me levar para a vida. Para que eu me possa levar para a vida. E aí eu quero a representante da mãe me dizendo se ela aceita ou não. Acho que é a Lúcia, né? É a Lúcia. Lúcia? Ela tem o coisa desligado, o... É, eu estou clicando aqui, ask to momute, mas não está indo. Oi, Lúcia. Você permite? Eu quero virar de costa, Dani. Ai, que delícia. Se virar de costas é o melhor, porque ele liberou mesmo. Então entregou aqui para o pai. E agora nós vamos fazer esse movimento, que é o pai entregando a filha para a vida. Então pegando ela pela mão no pai. E aí eu queria que a representante do pai, que é a... Vanda. Vanda, você fale agora para a sua filha. Filha, esta é a vida. Apontando para o dinheiro aqui. Filha, esta é a vida. Você estava presa nos emaranhamentos da sua mãe. Você estava presa nos emaranhamentos da sua mãe. E também no cordão umbilical. E também no cordão umbilical. Foi necessário cortar e deixar ela de costas. Foi necessário cortar e deixar ela de costas. Para que ela permitisse que você me visse. Para que ela permitisse que você me visse. E agora que você me vê. E agora que você me vê. Eu te apresento para a vida. Eu te apresento para a vida. O dinheiro. O dinheiro. Para que você conheça o dinheiro. Para que você conheça o dinheiro. Para que você veja o dinheiro entrando em sua vida. Que você veja o dinheiro entrando em sua vida. E não só ele, minha filha. E não só ele, minha filha. Possa viver um grande amor. Possa viver um grande amor também. Este é o dinheiro. Este é o dinheiro. Esta é a vida. Esta é a vida. Viva intensamente. Viva intensamente. E agora eu posso ocupar o meu lugar. E agora eu posso ocupar o meu lugar. E lá de trás eu abençoo o seu caminho. E lá de trás eu abençoo o seu caminho. Agora, olhando aqui para o dinheiro, tá? Você, Tereza, vai dizer para o dinheiro o seguinte. Agora eu consigo te ver. Agora eu consigo te ver. Do meu tamanho. Do meu tamanho. Para me servir. Para me servir. E não eu te servir. Não eu te servir. Você agora está na minha vida. Agora eu estás na minha vida. Para caminhar ao meu lado. Para caminhar ao meu lado. E sempre que eu precisar. E sempre que eu precisar. Você estará aqui para me servir. Você estará aqui para me servir. Mariane, como que fica agora? Então, continuo com aquela visão da mesa, mas eu vejo a Tereza chegando com um homem, com um cabelo grisalho, muito charmosão. É tipo um Tom Cruise, assim. E assim, o dinheiro mesmo. Aí, Tereza, não era para revelar o relacionamento, mas liberou, viu? Também. O dinheiro está servindo ela, né? Ele está colocando para ela na mesa. Que legal. Olha, Tereza. O dinheiro te servindo, ainda vem um homem de... Era outra coisa que eu queria trabalhar, porque, cara, nunca deu certo, Dani, com ninguém, cara. É tipo um dia de bom dia. Mas você estava no cordão umbilical da mamãe. Cortamos ele. E olha como era forte, Lúcia. Ela não queria que cortasse esse cordão, né? Ela não queria. E aí, ela não quis ver. Ela não quis ver. Quando a Lúcia falou que ela queria ficar de costas, eu falei, meu Deus, que delícia. O que eu vou conseguir fazer? Porque senão eu tenho que forçar ela a ficar de costas. É muito duro. Ela não quis ver de jeito nenhum. Ela ficou até agora de costas. Eu não consigo ver. E vai ficar. E vai ficar. E eu vou deixar em processo. Eu vou deixar em processo essa constelação. Vou deixar muita Luz Violeta trabalhando na ancestralidade, porque precisa, tá? Quando tem escravidão em português, a gente faz isso sempre, porque é muita coisa para trabalhar, tá? E vamos deixar em processo aqui. Ô, Dani, eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas é como se o dinheiro estivesse dando uma maçã para ela. Ah, isso é legal, hein? Isso é legal. É um fruto. É como se estivesse criando frutos. Criando frutos na vida dela. Olha que coisa linda. Fui. Obrigado.